Figurando há anos entre as fragrâncias preferidas pelo público masculino, já foi um dos perfumes mais vendidos no mundo. Sim, estamos falando de Acqua di Dio de Giorgio Armani, e seja bem-vindo a nossa resenha rápida. Lançado em 1996, Acqua di Dio foi criado pelo perfumista Alberto Morillas, após uma viagem de Armani às paradisíacas praias da Sicília, na Itália. É um perfume aromático aquático, que vai te remeter a um ambiente de praia, como se você estivesse sentado numa praia com aquela brisa do vento, trazendo o aroma do mar, do sol marinho, acrescentado de frutas cítricas, bem fresco e muito agradável. É um perfume que tem uma sofisticada simplicidade, que está presente desde o frasco com linhas simples e cores que te remetem ao frescor. É um perfume que vai muito bem em dias quentes e ambientes mais despojados, como um passeio com a família, idas ao shopping e momentos mais descontraídos. Gostou da resenha rápida? Então deixe seu like pra eu saber e compartilhe. Salve também para assistir mais tarde.